Manhã, Cidade, Política. Apoio, Cismuque Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Hoje não temos Mário Flávio, mas temos ele. André Santiago. Bom dia, meu filho. Gostosão. FF. Opa, muito obrigado pela parte que me toca. Bom dia, Renata Torres. Bom dia, meu querido. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Bel. Bom dia, minha querida. Olha só, Renata. Vamos falar dessa política pernambucana, que eu não sei quem é mais movimentada. Se é a política pernambucana ou o futebol pernambucano. Pois é. Essa semana, inclusive, a política de Santa Cruz do Capo Bariba é bem movimentada. Mário trouxe muitas informações. Mas, como você disse, a política pernambucana encerrou o ano de 2023. Primeiro ano da governadora Raquel Lira, frente do Palácio do Campo das Princesas, com muita tensão entre o governo do Estado, o executivo e o legislativo. Raquel não tem a maioria na Assembleia e teve muitos embates, principalmente com o presidente da Assembleia, o Álvaro Porto. E já inicia o ano, após o recesso legislativo, o recesso do Parlamento Estadual da Assembleia, já com essa tensão novamente. Por quê? A governadora Raquel Lira, ela está tentando derrubar os vetos, ou melhor, os vetos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada na Assembleia, ela vetou algumas partes e ela está tentando... E a LEP derrubou esses vetos, né? A governadora foi ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar derrubar o que... As emendas que os deputados inseriram lá, né? E aqui eu vou trazer um trecho do que o Palácio do Campo das Princesas, o Governo do Estado, diz com relação a esses vetos. Ela diz o seguinte, a governadora do Estado questiona no Supremo a validade desses dispositivos na LDO. Lembrando que o ministro Mário já trouxe essa informação, vai ser o André Mendonça, o relator da ação direta de inconstitucionalidade. A governadora argumenta que a LDO institui uma nova metodologia que cria problemas administrativos e financeiros ao governo do Estado. Ou seja, limita a liberdade administrativa para editar decretos de crédito adicional. Ela diz também que fere a separação e a harmonia dos poderes. Segundo a nova sistemática, essa lei estadual, a LDO, para toda e qualquer abertura de crédito adicional em favor dos demais poderes, o Executivo deverá utilizar um projeto de lei específico a ser aprovado pelo Legislativo, ou seja, dá mais poder à Assembleia. A Raquel também diz, contesta, que o dispositivo da LDO, que regulamenta a distribuição do superávit, por exemplo, o governo arrecadou mais do que, não, arrecadou mais do que, planejou, estava na LDO, por exemplo, estava planejado 100, ela arrecadou 50. Esse 50 a mais, ela teria o direito, de acordo com a liberdade das leis, de usar aonde quiser, mas, de certa forma, ela fica engessada, esse valor fica engessado. Aí diz assim, uma vez determina a repartição proporcional do excesso entre os poderes sem apuração de gastos e transferências constitucionais. E, na ação, ela destaca que, apesar de ter vetado os dispositivos, a Assembleia rejeitou o veto. Então, a governadora marcou a presença na abertura dos trabalhos. Hoje, né? Rapaz, como é que vai ser isso, hein? Pois é. Uma expectativa danada, né? A expectativa, Renata, é que ela tenha... Como vai ter confusão? A expectativa... É que tem confusão, a gente quer confusão. Briga, 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 briga. A informação é que Raquel vai trazer um discurso conciliador para tentar amenizar essa tensão lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ela é a chefe do Executivo Estadual, ela tem que ter... Essa postura, né? Tem que ter um sangue frio, né? Oi, gente, bom dia, um ótimo ano de trabalho para vocês. Estamos juntos, recebo todos, os palanques estão desmontados. Existe a expectativa que o presidente da Assembleia, o Álvaro Porto, já vá trazer um discurso mais, digamos assim, direcionado à governadora, mais apimentado, né? Um discurso mais forte. Não apenas eles, ele, mas outros deputados estaduais da oposição, ou os deputados que são do governo, governistas, apoiadores de Raquel, da base, a tendência é que eles também possam amenizar esse discurso. A gente vai conferir as informações com o Mário Flávio, né? Que vai estar ao vivo e direto da Assembleia Legislativa de Pernambuco, mas não para por aí as tensões com relação à governadora Raquel Lira, Renata, porque esses últimos dias a governadora pediu de volta os, ou melhor, mandou de volta os funcionários que são da Prefeitura do Recife, que estão cedidos ao governo do Estado. E pediu os dela de volta. Exatamente. Aí já era confusão com os deputados, agora com o João Campos. Com o João Campos, que é prefeito de Recife. A gente sabe que a Raquel vai ser candidata à reeleição em 2026, pelo menos é o que tudo indica, né? É o rito normal, né? É o rito normal. A gente sabe que o João Campos é candidato à reeleição e deve ser reeleito facilmente no Recife, mas em 2026 deve ser candidato mesmo ao governo do Estado. Não foi na última eleição por conta da idade, né? Outra questão é que Lula está querendo conversar com os dois, tanto com Raquel como com João Campos, mas isso daí cria um clima de tensão também entre Raquel, o governo do Estado e a Prefeitura do Recife, com o prefeito João Campos. Então é tensão com relação à Assembleia, tensão com relação à Prefeitura de Recife e a gente está aguardando para saber se vai continuar essa briga, esse embate entre o governo do Estado, a governadora Raquel e Álvaro Porto e os demais deputados na Assembleia. A conferir, Mário Flávio vai trazer essas informações, Renata, porque a expectativa era que começasse esse ano de 2024 num tom mais ameno e que... Porque, veja, o primeiro ano da governadora Raquel Lira, ela trabalhou com orçamento que foi de 2022. De Paulo Câmara, né? De Paulo Câmara. Agora, em 2024, é com orçamento, foi dela, né? Já organizado por ela. Já organizado por ela. Para que ela possa imprimir o trabalho dela à frente do governo do Estado. É um planejamento financeiro para fazer o que a equipe dela planejou. Exatamente. E parar com aquela conversa, né? De estar arrumando a casa, estar arrumando a casa, primeiro ano de mandato. Não, ou fascina sem fim, meu Deus. Exatamente. Com relação a esses funcionários cedidos, porque estava muito aparelhado o governo do Estado com muitos aliados, de Paulo Câmara, do PSB, enfim. Essa questão de devolver os funcionários de volta, inclusive a secretária da Fazenda, do Recife, essa questão. Mário trouxe informações e a gente... Blog do Mário Flávio. Quer trazer também, Renata, porque ontem teve informação positiva aqui com relação a Caruaru, que o ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, o Silvinho, ele anunciou em entrevista lá no Recife, né? Que dia 23 de fevereiro, ele vem a Caruaru para dar início ao projeto do aeroporto. Ele espera que em três meses esse projeto do aeroporto de Caruaru seja feito para ainda, em 2024, iniciar as obras. ele espera investir 100 milhões de reais no aeroporto de Caruaru, Oscar Laranjeira. E ontem também teve uma informação com relação ao aeroporto de Caruaru. O prefeito Rodrigo teve conversas com os diretores da Azul para novos voos a partir da capital do Agreste. Ele disse que teremos novidades em breve. A gente sabe que já opera um voo de pequeno porte, de uma aeronave de nove passageiros de Caruaru para Recife, Recife para Caruaru. Ainda está naquela mesma hora, sete da manhã, duas da tarde? Parece que houve uma mudança de horário. Renata, tinha, se eu não me engano, dois voos por diários, mas houve uma alteração de horário. Depois a gente traz essa informação dos novos horários. Mas é isso, um avião de pequeno porte, mas a expectativa é que a Caruaru receba voos de médio e também grande porte. E o prefeito teve essa conversa com os diretores da Azul. Teve esse anúncio do ministro Silvinho. Agora, para muita gente que nos escuta, os nossos ouvintes e internautas, que acompanham as notícias aqui no blog do Mário, no nosso site, enfim, através da nossa programação, muitos são céticos, Renata, com relação ao aeroporto de Caruaru, porque muito já foi anunciado em anos anteriores e outros dizem, né, não, é porque é ano eleitoral, 2024, é apenas promessa. Ou seja, é mais uma situação para a gente conferir se de fato é apenas uma promessa ou se de fato teremos voos para os caruaruenses e a população aqui da nossa região agreste, porque público tem. Falta vontade política. Foram tantos, né, foram tantas promessas que a gente, tanto aparece esse tipo de notícias, para mim, não empolga muito não, assim, eu sei que é maravilhoso, claro, e a gente espera que isso realmente se concretize, mas é porque é tudo o tempo a gente, investimento, e nada muda, isso aí mesmo, cada um que vem, é prioridade. Por exemplo, tem um equipamento chamado urbanizamento noturno, que é para voos em condições de chuva e também à noite, que ele já foi instalado, mas não está funcionando, né, muitas pessoas que acompanham essas notícias do aeroporto não entendem porque foi instalado e não está funcionando para voos noturnos e também voos em condição de chuva, por exemplo, esse voo da companhia aérea que opera aqui em Caruaru, quando sai de Recife e está chovendo, ele tem que voltar para Recife, entendeu? É ver para crer, a gente precisa ver para crer e continuar acompanhando. São essas coisinhas, né? Tudo é questão de vontade política, os políticos de Caruaru. E ainda é caro, eu estava olhando aqui ir de volta a R$ 834,00 e tem um outro aqui de R$ 880,00. Pois é. É caro. É verdade, um voo de Caruaru para Recife, que inclusive... Caruaru-Recife. 40 minutos, é um voo de 40 minutos, mais ou menos, por esse preço, é muito alto o preço. Aqui no site da Azul. Renata, a gente acompanha, por exemplo, o aeroporto de Campina Grande, sempre tem essa nossa comparação com Campina Grande, porque são duas cidades de médio porte, por exemplo, a gente faz comparação entre o São João, sempre tem essa comparação entre as duas cidades, do interior, o aeroporto de lá, ele tem muita movimentação, recebe voos de capitais do sul, voos de São Paulo, Belo Horizonte, outras capitais, enfim, e a gente fica sem entender porque Caruaru tem um aeroporto bom, não está 100% preparado, mas que poderia ter voos para as capitais aqui da região nordeste e até voos para o sul. Lembrando que eu falei de volta, o trecho, olhar aqui, acho que a gente só está com, tem um voo que sai de Caruaru para Recife 4h35, da tarde, e o Recife Caruaru, que é esse mesmo que volta, 3h30, 3h30, é o que chega e volta, 3h30 para cá, chega aqui 4h10 da tarde, 4h35 ali, dá o retorno, dá o retorno. Pois é, enfim, vamos continuar acompanhando essa questão lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Mário Flávio está em loco, está se deslocando para a capital. Daqui a pouco ele chega aí ao vivo para conversar com a gente. Exatamente. 11 horas, momento de se dar entrevista. Hoje vamos receber o assessor do prefeito, o Anderson Luiz, presidente do Podemos. Gente boa. Inclusive, Renata, ontem, é para a gente pegar esse gancho aí do Podemos, o Silvio Costa Filho, ontem, deu a informação que o Republicanos, que era o partido que o prefeito Rodrigo Pinheiro estava namorando, vai apoiar João Campos na reeleição agora em 2024. Já no Recife. E isso pode afetar Caruaru e esse interesse do prefeito Rodrigo entrar nos Republicanos. Pode atrapalhar. Aí a gente vai perguntar ao Anderson Luiz daqui a pouco às 11 horas se o Podemos será mesmo o partido que Rodrigo vai se filiar para disputar a reeleição. Se podemos esperar que o Podemos. É verdade. Obrigada, André. Podemos ou não podemos? Manhã, Cidade, Política. Apoio, Sismuk Regional e Blog do Mário Flávio. A política de A a Z.